Bem pessoal, eu gostaria primeiramente de pedir para quem está assistindo esse vídeo que compartilhe para poder me ajudar na minha ideia aqui ó Eu fiz uma tomada para carregamento de celular Qual que é a ideia? Você precisa carregar o telefone celular, precisa ficar levando um carregador ou até mesmo um cabo USB A minha ideia é que você carregue diretamente na tomada sem nada auxiliar Você tem uma tomada comum Esteticamente você não percebe que ela tem nada de diferente Só que ela consegue carregar o telefone sem precisar de um carregador Você simplesmente tira aqui, encaixa aqui e deixa ela carregando normalmente Tendo essa tomada instalada em vários cantos Você não vai precisar mais ficar andando com um carregador na bolsa para poder fazer o carregamento Ela por si só já carrega Não precisa de cabo nem de fonte Então para que essa minha ideia chegue em alguma empresa que consiga fabricar isso aqui Eu gostaria que você compartilhasse E para fazer a divulgação aqui e poder me ajudar também Terminou de carregar, você puxa da tomada Volta a ser uma tomada comum Então para me ajudar e compartilhe Obrigado 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 Obrigado